Olá a todos, bem-vindos à Ateliê da Home Stories. Hoje estou aqui desafiada pela Leroy Merlin para os dias do profissional, em que vou explicar qual é a importância de ter um arquiteto para vos orientar num projeto de remodelação, tanto para o cliente como para o profissional. Reabilitar ou remodelar é cada vez uma tendência maior no mercado, em que as pessoas estão a comprar casas antigas ou que herdam da família e que depois não conseguem idealizar aquilo que tanto gostavam, desde a definição da planta, às escolhas dos materiais, porque a oferta é imensa. E aqui sim é que eu acho que é importante mesmo o papel do arquiteto, porque vai-vos ajudar numa série de soluções, tanto a vocês enquanto clientes, como a vocês profissionais. Uma casa tem que ser funcional para o cliente, tem que ficar ajustada às medidas e às necessidades de cada família. E é aqui que entra o papel de um arquiteto, em que vai unir esta parte estética, funcional e ainda vamos tornar a casa eficiente para cada família. Tendo a planta definida, seguimos com a parte do projeto de execução, que é quando elaboramos todas as listas de materiais, onde vem a referência, a quantidade, as cores, o preço. Mesmo o cliente pode pegar nessa lista e ir até uma loja Leu Rameinlan e ver as referências ao vivo e escolher quais aquelas que acha que fica melhor e também conseguir definir antes de ir para a obra. E até mesmo o profissional, que pega naquela lista, que já está definida, e vai até uma loja Leu Rameinlan e consegue comprar, porque tem tudo indicado, desde as referências, as quantidades que tem que comprar, o preço. Para além desta lista, temos ainda todos os desenhos técnicos que acompanham uma obra. E aqui são muito, muito importantes para que tudo corra bem. Porque é nestes desenhos que vamos definir todos os pormenores. Tudo isto faz parte de um projeto que se quer que seja funcional. E mesmo depois em obra, o profissional, tendo todos estes desenhos técnicos consigo, tem uma guia, tem algo com que eu possa pegar e fazer uma coordenação de obra. E tudo isto conjugado traduz-se num tempo de obra muito menor, porque está tudo programado e conseguimos rentabilizar aqui muito mais o tempo. Na realidade, o nosso trabalho enquanto arquitetos é fazer aqui uma união entre estas três partes, arquiteto, cliente e profissional. Quase como se funcionássemos como uma equipa, porque saímos todos a ganhar.